Se você pudesse nadar nos oceanos do Mioceno, 10 milhões de anos atrás, é possível que a última coisa que você visse fosse uma barbatana de tubarão com 2 metros de altura se aproximando de você. Ou talvez, ainda pior, você poderia ser engolido rapidamente em apenas uma mordida por um predador vindo por baixo, sem que você sequer tivesse tempo para perceber o ataque. Esse é o famoso Megalodon, o maior tubarão que já existiu e um dos macro-predadores mais pesados de todos os tempos. Mas existe muito mais do que apenas seu tamanho para nos impressionar. Hoje, vamos entender muitos outros aspectos da sua existência, como a sua evolução, seu ambiente, sua reprodução, sua fisiologia, seu comportamento, interações com outras espécies e muito mais. Com praticamente apenas seus dentes para testemunhar sua existência, os paleontólogos têm que ser extremamente criativos para inferir qualquer coisa sobre esse animal, o que torna ele um dos animais mais incríveis e enigmáticos da história da natureza. É muito comum encontrar pessoas que acreditam que em algum lugar ainda existem megatubarões como ele nos oceanos. Mas ficará evidente que a sua extinção não só definitivamente aconteceu, como impactou profundamente a fauna de mamíferos marinhos, resultando nos oceanos como conhecemos hoje. Isso faz com que a morte do Megalodon não seja apenas uma curiosidade ou um debate inflamado, e sim uma peça central para entender por que, por exemplo, existem baleias azuis, os maiores animais de todos os tempos. Além disso, não basta saber que ele se extinguiu, nos interessa também saber por que e quando. Venha comigo conhecer o que sabemos até agora sobre a vida e a morte do Megalodon. De todas as coisas que tornam o Megalodon um dos animais extintos mais famosos depois do Tiranossauro Rex, a mais importante é o seu tamanho. O maior tubarão predador atualmente é o tubarão branco, com 5 metros de comprimento e 2,5 toneladas quando adulto. Mas ele não é o maior tubarão vivente. Esse posto pertence ao tubarão baleia, um gigante filtrador de mais de 10 metros de comprimento. No entanto, encontramos no registro fóssil evidências para a existência de um tubarão ainda maior, o Megalodon. Hoje não existe nenhum animal como ele, já que todos os maiores animais marinhos são como as baleias e tubarões baleias. São filtradores, se alimentando de plâncton e pequenos peixes em enormes quantidades. O único predador atual que se equipara minimamente ao Mega são as baleias cachalotes, o maior animal carnívoro da atualidade, com 15 metros de comprimento. Seu nome descreve perfeitamente seus fósseis, e significa dente gigante. Em comparação com eles, os dentes do moderno tubarão branco parecem de brinquedo. Os maiores exemplares superam os 30 centímetros de comprimento com facilidade, sendo de um tamanho comparável a um rosto humano. Como vamos perceber, cada detalhe desses dentes é crucial para o entendimento da vida desse animal, já que eles são praticamente tudo o que sobrou. As características diagnósticas de um dente de megalodon são o imenso tamanho e forma triangular, serrilhações finas nas laterais cortantes, uma face lingual ou interior convexa, uma face labial ou exterior levemente côncava ou reta, e uma parte superior larga em um formato de V. Diferente da maioria dos vertebrados, tubarões não têm esqueletos ósseos verdadeiros, sendo peixes cartilaginosos, como tubarões atuais, raias e quimeras. Cartilagem é um tipo de tecido muito menos mineralizado, e por consequência muito menos propenso à fossilização. Já os dentes, que não são feitos de ossos, e sim de outros minerais com a mesma estrutura, são geralmente as partes mais resistentes ao tempo de qualquer vertebrado. Conhecemos muitos mamíferos extintos, por exemplo, apenas pelos seus dentes, graças à sua alta susceptibilidade à fossilização. Estimativas do seu tamanho total em vida podem variar muito de estudo para estudo, com os mais conservadores abontando para um comprimento máximo de 15 metros. Já outros estudos adotando outros métodos comparativos, sugerem que ele pudesse ter um corpo mais alongado, podendo chegar a impressionantes 20 a 25 metros de comprimento. As estimativas de peso variam tanto quanto ou mais, a depender do formato de corpo adotado. Um peso de 30 a 60 toneladas para os maiores adultos é proposto, fazendo dele pelo menos tão grande quanto uma baleia jubarte em massa corporal. Isso porque essas extrapolações são geralmente baseadas em comparações com o tubarão branco, já que ele é o maior tubarão predador que conhecemos em vida. No entanto, isso pode nos confundir. Apesar de ser um ótimo análogo para inferir diversos aspectos da vida do Megalodon, esses dois animais podem ser muito mais diferentes do que pensamos inicialmente. Há algum tempo já foi proposto até mesmo que tubarões brancos descendem do Megalodon, mas essa hipótese já foi veementemente descartada. Ao que parece, eles não são apenas de famílias diferentes, como podem pertencer a linhagens razoavelmente distantes, tendo-se dividido ainda durante o fim da Era dos Dinossauros. Quase 70 milhões de anos de evolução podem ter tornado esses dois bichos muito diferentes, e por isso, temos que tomar cuidado ao usar animais atuais como referência. Aparentemente, Megalodon pertenceu a uma família de tubarões agora completamente extinta, o que torna seu estudo ainda mais complexo. A classificação desse animal é um tópico altamente controverso entre os pesquisadores. Ele já foi posicionado no mesmo gênero do tubarão branco, Cárcarudon, e na mesma família que ele, Laminide. Interpretações mais recentes rejeitam essa proximidade, propondo o gênero Cárcarocles na família extinta Otodontide. No entanto, a maioria dos estudos o coloca no gênero Otodus, juntamente com uma diversidade considerável de outras espécies desse mesmo gênero e dessa família. O consenso taxonômico é que ele pertence à família Otodontide, independente se ele é tratado como Cárcarocles megalodon ou Otodus megalodon. Essa família, apelidada em inglês de Megathooth sharks ou Tubarões megadentes, se diferencia das outras por algumas características de sua dentição, entre elas a perda das cúspides laterais, o alargamento da coroa dentária e o aumento de tamanho ao longo do tempo. Muito antes de serem descritos pela ciência moderna, esses dentes imensos já eram conhecidos e interpretados de diversas maneiras por diversos povos ao longo do tempo. Os primeiros registros escritos que testemunham o conhecimento da existência do megalodon datam do ano 73, pelo autor naturalista romano Plínio, no livro Historia Naturalis. Nessa obra, ele descreve esses fósseis como algo semelhante a uma imensa língua humana petrificada, que chamavam Glossopetri. Muitos acreditavam em lendas de que essas línguas pétreas caíam do céu durante eclipses lunares. A partir do século XII e durante algum tempo na Idade Média, acreditava-se que esses dentes tinham propriedades sobrenaturais, sendo usados como amuletos e ingredientes para magias. Mas eles não foram os primeiros a reconhecer a existência desses fósseis. Existem muitas evidências de dentes de megalodon que foram modificados e usados por povos nativos da América do Norte quase 3 mil anos atrás. Eles eram moldados para serem usados como pontas de flecha, facas e até mesmo perfurados precisamente para se tornarem joias como colares e pingentes, associados a rituais funerários. Por serem grandes, resistentes, afiados e serrilhados, seu uso muito provavelmente economizava o trabalho de fazer as mesmas ferramentas com pedras ou madeira. Por não terem nenhuma cultura escrita, não fazemos ideia do significado simbólico que esses dentes tinham para esses povos originários, para além do seu valor prático. Megalodon foi finalmente reconhecido como uma espécie extinta de animal em 1835, quase 200 anos atrás, pelo naturalista Louis Agassiz. Desde a sua descoberta, Megalodon se tornou um dos animais pré-históricos mais conhecidos e que despertam mais interesse e fascínio do público, em parte por conta das centenas de produtos e mídias que usam sua imagem para inspirar medo, como os filmes de terror e ficção científica, séries, histórias, brinquedos, entre muitos outros. Mas pouco sobre a sua biologia, seu comportamento, seu ambiente, sua extinção, são sabidos por esse mesmo público. Sua imagem foi reduzida a uma máquina de matar insaciável e cruel, mas vamos entender que eles na verdade eram animais inteligentes, complexos e predadores sensíveis e sofisticados. Para começar a entender a evolução do Megalodon, precisamos voltar no tempo. O ancestral em comum entre os peixes ósseos, grupo ao qual pertencemos, e os peixes cartilaginosos viveu 450 milhões de anos atrás, no final do período ordoviciano. Isso foi 220 milhões de anos antes do primeiro dinossauro pisar no planeta. Desde então, os peixes cartilaginosos se diversificaram e resistiram, embora tenham enfrentado pressão competitiva e predatória de muitos grupos diferentes de animais ao longo da história, como moluscos gigantes, artrópodes gigantes parecidos com escorpiões marinhos, outros grupos de peixes predadores encouraçados, répteis marinhos e agora mamíferos marinhos. Mas por incrível que pareça, desde a extinção dos dinossauros, eles ganharam em diversidade, tendo sido os pioneiros a reconquistar muitos nichos enquanto os ecossistemas se recuperavam do impacto extraterrestre. Eles são mais diversos hoje do que foram durante toda a era dos dinossauros, mesmo sendo um grupo erroneamente conhecido como primitivo. Eles são uma linhagem antiga de peixes, o que não significa que sejam inferiores ou menos evoluídos. Hoje, os condrictes, como são chamados os peixes cartilaginosos, podem ser divididos em três grandes grupos. Os tubarões e raias, elasmobranchi, e as quimeras, holocefali. Dentre os tubarões, megalodon é interpretado como pertencendo aos laminiformes, o grupo ao qual pertence também o tubarão branco. Mas nem todos os laminiformes seguem esse formato conservador de corpo de tubarão básico, como o aquilolamina, um peixe cartilaginoso recentemente descoberto deixa evidente. Eles tinham longas nadadeiras que pareciam asas, diferente de tudo que existe hoje, mas que lembra a anatomia das raias, tendo vivido durante o período Cretáceo. Existem evidências que megalodon é a última espécie de uma sequência de cronoespécies do gênero otodos. Isso significa que essas espécies têm uma relação de ancestralidade e descendência direta, e foram se substituindo ao longo do tempo em uma sequência de espécies anagenéticas, ou seja, quando uma espécie dá origem a outra espécie sem bifurcações na genealogia. Curiosamente, foi possível observar uma tendência lenta e constante na direção do aumento de tamanho nessa linhagem de cronoespécies que originou o megalodon. Essa tendência começa 66 milhões de anos atrás, na grande catástrofe que deu origem à era dos mamíferos, e se encerrou com o megalodon cerca de 16 milhões de anos atrás. Pesquisas indicam que, diferente da tendência macroevolutiva dessa linhagem, de aumento de tamanho, megalodon parecia ter atingido um tamanho ótimo, ou máximo, e estabilizado suas proporções por um bom tempo. Isso porque não são encontradas diferenças significativas de tamanho entre os primeiros e os últimos megalodons, e nenhuma tendência nem de aumento e nem de diminuição pode ser observada pelos mais de 13 milhões de anos em que habitou esse mundo. Ele viveu do meio do Mioceno até o final do Plioceno, um momento cheio de eventos extremamente importantes para a história da natureza. O Mioceno dura de 23 até 5,3 milhões de anos atrás, quando começa o Plioceno, que dura até o limite com o Pleistoceno, 2,6 milhões de anos atrás. Durante o Mioceno, o planeta Terra atravessava uma transição climática lenta e gradual, de um mundo quente e úmido, com climas tropicais e florestas úmidas dominando grande parte do globo, para um mundo muito mais seco e mais frio, com grandes extensões de gramados e desertos. Nos oceanos, essas transições foram tão profundas quanto nos continentes. O fechamento de passagens entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Índico foi um de muitos aspectos que redefiniram os padrões de circulação oceânica global, enquanto as águas ficavam mais frias e mais produtivas. Foi durante o Mioceno que surgiram as florestas de Kelp, algas gigantescas que crescem metros por dia, fixas ao substrato em águas rasas e equipadas de estruturas parecidas com boias, que garantem que elas fiquem o mais próximo possível da superfície, a fonte da luz solar. Eles se tornaram rapidamente alguns dos ecossistemas mais produtivos do planeta, devido a sua capacidade insana de sequestrar carbono diluído na água. Durante o Mioceno, a Antártida deixou de ser uma floresta temperada exuberante e se desertificou enquanto congelava. A diversidade única e vibrante de um continente inteiro, isolado por dezenas de milhões de anos, totalmente massacrada. Já no Plioceno, as faunas eram muito mais reconhecíveis, embora muitas coisas ainda fossem totalmente estranhas aos nossos olhos. Entre elas estavam as preguiças gigantes nativas da América do Sul, que na época viviam seus últimos momentos como um continente isolado. Por incrível que pareça, uma dessas preguiças pode ter sido uma presa potencial do Megalodon, já que eles se sobrepuseram no tempo e no espaço por mais de 5 milhões de anos. Talasocnos. Essa preguiça tinha o hábito de se alimentar de algas marinhas nas águas geladas e produtivas do Oceano Pacífico Sul-Americano, e seu tamanho é compatível com as presas preferenciais do Megalodon. Mas Talasocnos não precisava se preocupar apenas com o Megalodon, já que o Plioceno foi o tempo de um outro grupo de predadores marinhos gigantescos que vamos conhecer em breve. Por mais que muitos aspectos da sua biologia sejam muito misteriosos e debatidos, certas características eram comuns para todos os tubarões. A dentição do Megalodon, por exemplo, não era nada como a nossa. Mamíferos tem dois conjuntos de dentes durante a vida, os dentes de leite e os dentes permanentes. Durante a infância, os dentes permanentes se formam no interior das cavidades do crânio, descendo na medida em que ele cresce e cria espaço para a dentição permanente. Isso porque nós, mamíferos, somos conhecidos pelo alto grau de especialização dos nossos dentes. Cada um deles tem uma forma e uma função diferentes, como os incisivos, caninos e molares. Nos tubarões, isso não poderia ser mais diferente. Por mais que seu formato varie sutilmente dependendo da posição na arcada dentária, eles são todos muito parecidos e variam mais em tamanho do que em função. Esses não são bichos que mastigam. Seus dentes só precisam arrancar pedaços com eficiência para engolí-los inteiros. Seus dentes também não estão enraizados nos ossos, como é o nosso caso. Eles ficam alojados na gengiva, fazendo da perda de um dente muito menos dolorida e preocupante. E eles perdiam dentes o tempo todo sem que isso fosse um problema, porque os dentes se organizavam em fileiras, e quando o dente da frente caía, o próximo da fila nascia com rapidez. Isso fazia com que eles tivessem dezenas de milhares de dentes durante sua vida, cuja expectativa de duração pode chegar aos 100 anos de idade. Isso explica a abundância de seus dentes fósseis, já que cada indivíduo era uma fábrica de dentes enormes. Sua mordida também precisaria ser extremamente forte para fazer os estragos que conhecemos na forma de marcas de predação em ossos de outros animais. O que faz sentido, já que tubarões brancos têm hoje a terceira mordida mais poderosa dos oceanos, perdendo apenas para orcas e crocodilos de água salgada. Estudos demonstram que Megalodon teria uma mordida forte e ampla o suficiente para consumir uma orca de 8 toneladas completamente, em apenas 3 mordidas. Além dos 5 sentidos que nós temos, Megalodon compartilhava com os peixes cartilaginosos um sexto sentido, a eletrorrecepção. Através das chamadas ampolas de Lorenzine distribuídas na parte anterior do animal, eles eram capazes de perceber mudanças na temperatura e salinidade da água, bem como os sinais elétricos emitidos por animais vivos se movimentando. Essas ampolas são pequenas cavidades dotadas de cílios sensíveis no seu interior e preenchidas de um geocondutor. No entanto, esse não era o único sentido possivelmente aguçado do Megalodon. É possível que assim como tubarões brancos, que diferente da maioria dos tubarões caçam de dia, ele tivesse uma ótima visão colorida, mas também fosse capaz de enxergar detalhes finos no escuro, apenas sob a luz das estrelas. Os tubarões brancos também têm o melhor senso de olfato dos oceanos, com os bulbos olfativos ocupando quase 20% da massa total do seu cérebro. Se isso for verdade também para o Megalodon, ele poderia perceber odores em concentrações ínfimas na água, para detectar e perseguir presas a longas distâncias. Aparentemente, Megalodon não era um predador local, e sim trans-oceânico. Isso significa que durante sua vida, ele fazia longas migrações, fazendo com que a eficiência energética da sua natação fosse extremamente importante. Seu esqueleto cartilaginoso, resistente, leve e maleável, era um elemento importante dessa eficiência. Embora as vértebras fossem cobertas por uma camada mineralizada superficial, seu esqueleto não seria nem de perto tão pesado quanto o de uma baleia ou peixe ósseo do mesmo tamanho. Estimativas apontam que ele pudesse nadar constantemente a cerca de 5 km por hora, atingindo velocidades máximas de 40 km por hora durante suas caçadas. Pode parecer pouco, mas para um animal desse tamanho, e um meio tão denso quanto a água, é necessária muita força e energia para se deslocar nessa velocidade. Essa eficiência energética, assim como qualquer estratégia de economia energética, era mais do que necessária, já que esses podem ter sido animais com uma demanda calórica muito maior do que a maioria dos peixes. Para se manter ativo mesmo em águas mais geladas, onde suas presas eram abundantes, é possível que esses animais produzissem calor corporal nas partes mais importantes do corpo, como o sistema digestivo e os músculos mais internos. Isso é observado hoje nos tubarões brancos e é chamado de endotermia regional. Também chamada de mesotermia, essa estratégia parece um meio caminho entre animais exotérmicos, que dependem da temperatura do meio e tem baixas demandas energéticas, e animais endotérmicos, como os mamíferos, que produzem o próprio calor, podendo se movimentar mesmo no frio, mas tendo que comer 10 vezes mais. O imenso volume do corpo do megalodon pode ter ajudado a mesotermia regional a ser mais eficiente, minimizando a superfície em relação ao volume e desacelerando as trocas térmicas com o meio, uma estratégia que chamamos de gigantotermia. Isso faria dele um animal com uma exigência calórica gigantesca para sustentar seu corpo enorme, internamente quente e constantemente ativo. Talvez esteja aí a explicação para a preferência do mega por mamíferos marinhos, as presas mais gordurosas dos oceanos. Muitos dos estudos a respeito da sua ecologia, ou seja, sua posição na cadeia alimentar, e suas interações com outras espécies, usam métodos indiretos para inferir uma relação ecológica entre presa e predador, por exemplo, ou de competição com outros predadores. O principal deles são marcas de dentes e até mesmo dentes inteiros incorporados nas vértebras de outros animais, principalmente mamíferos marinhos. Quando essas marcas mostram sinais de cicatrização, elas demonstram uma tentativa falha de predação, mas quando não, é um bom indicativo da causa da morte. Aparentemente, Megalodon era um predador com um cardápio muito amplo, embora tivesse suas preferências. Isso porque seria muito mais energeticamente desgastante para ele caçar várias presas pequenas do que apenas uma grande. A preferência por presas grandes também seria uma forma de minimizar a competição ecológica com predadores menores. Predadores maiores também podem escolher uma variedade maior de presas do que os menores. Apesar da sua gigantesca demanda calórica, é possível que ele sequer se alimentasse com frequência, precisando ingerir de uma vez muito mais do que ele precisaria para passar o dia. A gordura estocada no fígado garantiria que ele tivesse suas necessidades energéticas saciadas por um bom tempo até a próxima caça bem-sucedida. Embora o foco da sua predação fossem os cetáceos altamente gordurosos, eles estavam preparados para abater e consumir praticamente qualquer coisa que eles pudessem arrancar pedaços. Isso faz sentido considerando que na época a composição da fauna dos mamíferos marinhos era diferente. Existiam muito mais espécies de baleias filtradoras, embora nenhuma delas fosse grande como as atuais, tendo em média 7 metros de comprimento, menos da metade do tamanho de uma baleia jubarte, e dezenas de vezes menos pesadas do que as baleias azuis. Se Megalodon caçava como os maiores tubarões caçam hoje, ele atacaria suas presas vindo de baixo e acelerando subitamente, matando com a combinação entre o impacto e a mordida. O impacto seria o equivalente a ser atropelado por um caminhão, capaz até mesmo de quebrar a coluna da presa, como demonstra a melhor interpretação de um fóssil impressionante, cujas vértebras sofreram uma compressão súbita e fatal. Já a mordida, extremamente poderosa e com dentes serrilhados capazes de cortar com facilidade, se não abatesse a vítima de primeira, não demoraria muito até que ela sangrasse até a morte na água. Embora baleias filtradoras como Piscobalina fossem as presas preferenciais, também existem evidências de predação ou exploração da carcaça de um Ficeteroide por parte do Megalodon. Ficeteroides são baleias dentadas, mais aparentadas com golfinhos, os Odontocetos. Atualmente, a baleia cachalote é a única espécie sobrevivente dessa família, que já foi muito mais diversa. Principalmente durante a parte final da existência do Mega, no Plioceno, elas se estabeleceram como predadores super bem-sucedidos e ocupavam o posto de maior mamífero marinho da época, com mais de 15 metros e dentes do tamanho de cones de trânsito. Um deles mostra marcas muito evidentes de serrilhamento por dentes de Megalodon, demonstrando uma interação ecológica inusitada, um Megalodon mordendo o rosto de um Ficeteroide gigante. Isso significa que existe a possibilidade de Megalodon predar até mesmo seus competidores diretos por presas menores. Assim como as orcas atuais, uma espécie com uma distribuição temporal e geográfica muito ampla deve ter se subdividido em muitas subpopulações semi-isoladas geneticamente, talvez cada uma adaptada a um tipo de caça diferente em um ambiente diferente. Não seria absurdo supor que muitas subespécies ou até mesmo espécies diferentes podem ter existido dentro do gênero do Megalodon, embora como vimos, sua taxonomia ainda seja uma bagunça. Por incrível que pareça, temos evidências de detalhes importantes da sua reprodução e crescimento. Muito provavelmente, como nos peixes cartilaginosos atuais, a cópula entre eles era feita inserindo o clásper masculino na cloaca feminina. O clásper é uma estrutura análoga ao pênis, embora muito diferente. Ela é uma cartilagem bifurcada, às vezes com ganchos que se abrem como um guarda-chuva dentro da cloaca, inseminando-se em cerimônia. Ao invés de colocar ovos coriáceos e com formatos esquisitos como muitos tubarões fazem hoje, eles eram animais vivíparos, outra estratégia que não é incomum entre os tubarões viventes. Na sua estratégia reprodutiva, eles escolheram qualidade ao invés de quantidade da sua prole. Isso significa também que eles tinham um ciclo reprodutivo lento, tendo poucos filhotes por vez, por mais que eles fossem gigantescos. Essa lentidão entre as gerações torna os animais muito mais sensíveis a extinções causadas por mudanças ambientais e ecológicas bruscas, o que pode ajudar a explicar sua misteriosa e súbita extinção. Sabemos disso estudando os centros vertebrais preservados, que são um histórico do seu crescimento ósseo, cujo estudo revela não só a velocidade e padrão do seu crescimento, mas também seu tamanho ao nascer. Esses estudos revelam que os neonatos, ou seja, os filhotes recém-nascidos, já começavam a vida com dois metros de comprimento, um predador respeitável desde o primeiro dia. Não sabemos se eles tomavam um rumo solitário ao nascer, ou mesmo se tinham que se afastar rapidamente da mãe para evitar o risco do canibalismo ao máximo. Mas não é impossível que filhotes fossem tolerados por adultos, sendo seguidos por eles e se aproveitando dos restos de suas caçadas. Mas dos dois metros até os vinte metros de comprimento, muitas mudanças aconteciam. Esse era um animal que certamente não se alimentava das mesmas coisas desde o primeiro até o último dia de vida. Ele precisaria atravessar uma transição ontogenética de nicho, ou seja, se adaptar a categorias de presas e estratégias de caça diferentes ao longo do seu desenvolvimento. Isso faria com que a mesma espécie ocupasse uma série de papéis ecológicos diferentes durante sua vida, o que traria a necessidade de migrar para encontrar presas novas ao longo dela. Evidência disso foi encontrada em um antigo berçário de megalodons na formação Gatum, no Panamá. Essa formação geológica foi depositada em um ambiente de águas rasas e quentes, que suportavam uma diversidade de mamíferos marinhos e mais de 16 espécies fósseis de tubarões, sendo uma das mais comuns megalodons neonatos e jovens. É possível que juvenis se agregassem nessas regiões pela combinação entre temperatura propícia para o crescimento, abundância de presas e raridade de adultos, o que minimizaria o risco de predação canibal. Mesmo assim, M. priste serra, um tubarão também encontrado nessa formação, pode ser um possível predador de megalodons neonatos. Além de berçários, é razoável supor que eles também usavam regiões como áreas de reprodução e outras de alimentação. Durante o Plioceno, a diversidade de baleias filtradoras é drasticamente reduzida, de dezenas de espécies para apenas 17. Elas, que eram a principal fonte de alimentação do megalodon, devem ter impactado seriamente suas populações com sua extinção. No Plioceno também começamos a encontrar com mais frequência fósseis dos ancestrais do tubarão branco, mostrando que ele conviveu com o megalodon. Análises dos isótopos de zinco em seus dentes demonstram que eles tinham uma sobreposição de nicho, ou seja, compartilhavam muitas presas em comum e ocupavam uma posição surpreendentemente semelhante na cadeia trófica, apesar da sua diferença de tamanho. Mas ele também foi contemporâneo do maior mamífero predador de todos os tempos, Liviatan Meivielli, embora ele tenha surgido depois e se extinguido antes do megalodon. Liviatan era um fisioteroide do tamanho de uma baleia cachalote atual, mas diferente dela, ele tinha dentes também na parte de cima e muito maiores. Suas presas preferidas também eram as pequenas e abundantes baleias filtradoras, fazendo dele um competidor direto com o megalodon. Não é nada absurdo pensar que o megalodon poderia estar durante o começo de sua vida vulnerável à predação de Liviatan e outras espécies de odontocetos carnívoros gigantes. Esse seria um tempo muito perigoso para se estar nos oceanos do planeta Terra. Os últimos dentes do megalodon coincidem com a passagem do Plioceno para o Pleistoceno, 2 milhões e 600 mil anos atrás. E isso não é nenhuma coincidência. Esse foi um tempo de mudanças climáticas drásticas e extinção em massa no planeta Terra. Esse é o começo do que chamamos de Era do Gelo, e tecnicamente ainda estamos vivendo nessa glaciação. A tendência gradual de resfriamento que se arrastava por mais de 30 milhões de anos teve um agravamento súbito, mudando o clima terrestre em poucas dezenas de milhares de anos. Pode parecer muito tempo, mas geologicamente isso é um piscar de olhos. Isso coloca em outra perspectiva a rapidez das mudanças climáticas que vivemos hoje, de apenas alguns séculos e agora apenas décadas. Geologicamente instantâneo. Quando nos perguntamos, nossa, por que parece que os animais do passado eram tão maiores do que os atuais? É porque acabamos de passar por uma extinção em massa e uma transição climática brutal, onde os animais gigantes são os primeiros a desaparecer. Mas isso não é nenhuma desculpa para justificar a ação destrutiva da humanidade no planeta Terra. Na verdade, só a torna mais grave. Estamos adicionando mais uma camada de extinção em um momento já frágil da nossa biodiversidade. 2,6 milhões de anos parece muito tempo para nós, mas no tempo geológico, talvez ainda nem tenhamos começado a nos recuperar dessa última extinção, e já enfrentamos outra ainda mais grave, a antropogênica, ou seja, causada pelos humanos. Uma das coisas que podem ter afetado fatalmente as últimas populações de Megalodon foi a drástica e geologicamente súbita diminuição do nível do mar, em mais de 120 metros em poucos milhares de anos. Ela foi provocada pelo acúmulo da água na forma de extensas calotas polares acima do nível do mar, nos continentes. Isso pode ter destruído muitos dos seus berçários e fragilizado populações, deixando seus filhotes vulneráveis a predadores. Outro aspecto que pode ter os afetado é a própria temperatura da água, que diminuiu significativamente. Por mais que ele fosse capaz de gerar calor em certas partes do corpo para se manter ativo em águas frias, como vimos, essa é uma estratégia que exige muita energia da sua fisiologia. Esse era um animal que preferia águas quentes por uma boa razão. Ele era muito mais eficiente nelas, pois precisaria produzir muito menos calor próprio. Já os mamíferos marinhos, totalmente endotérmicos e cobertos de gordura, se sentem muito mais confortáveis no oceano gelado. A combinação da extinção das suas presas preferenciais, águas mais geladas, redução de habitat, competição com novos tipos de predadores e reestruturações tróficas globais, provavelmente foi o que trouxe o fim para o maior tubarão e um dos maiores peixes de toda a história da natureza. Mas isso não faz deles menos incríveis, já que seu gênero durou mais de 10 milhões de anos, um tempo muito maior do que a maioria dos vertebrados costuma durar. Sabemos que a extinção de um predador de topo afeta profundamente a dinâmica de um ecossistema. Logo, é esperado que a fauna oceânica tenha mudado drasticamente desde a sua extinção. E foi exatamente o que aconteceu. Desde o início do Pleistoceno, novas espécies de baleias filtradoras apareceram, incluindo um dos maiores, se não o maior animal de todos os tempos, a baleia azul. Começamos a encontrar fósseis dessa espécie cerca de 2 milhões de anos atrás, apenas 600 mil anos depois dos últimos megalodons, um piscar de olhos para o tempo geológico. A água gelada suporta mais gás oxigênio diluído do que a água quente. Logo, a glaciação que vivemos hoje tornou os oceanos polares muito mais produtivos. As populações de fito e zooplâncton, peixes, crustáceos e de mamíferos marinhos explodiram. É possível que na transição para o Pleistoceno, muitos grupos tenham perdido em diversidade e ganhado em número de indivíduos e biomassa. Claro, antes dos humanos entrarem em cena. A atual composição da fauna e função das baleias filtradoras colossais foi estabelecida quase que imediatamente depois da extinção do megalodon, e muito provavelmente em decorrência dela. Esses novos oceanos gelados e superprodutivos, somados à ausência de um predador de topo, capaz de abater essas presas colossais, possibilitou a existência de baleias filtradoras que desafiam os limites da física, da ecologia e da fisiologia animal. Com mais de 200 toneladas quando adultas e bem alimentadas, as baleias azuis são quase 10 vezes maiores do que o megalodon, embora seus filhotes e indivíduos mais debilitados ainda pudessem ser presas dele, caso ele existisse. Predadores de topo são absolutamente essenciais para a estabilidade evolutiva dos ecossistemas. Sua remoção provoca todo tipo de efeitos de cascata e não pode ser subestimada. Até hoje, o nicho de superpredador capaz de abater as maiores baleias do oceano está aberto. Embora o trabalho coordenado das orcas seja capaz de abater baleias grandes, elas focam prioritariamente em outros tipos de presas, como peixes, aves marinhas e pinípedes. Já as maiores baleias do oceano estão fora do seu cardápio quando adultas. Interessantemente, existem evidências de que o atual tubarão branco possa estar em uma tendência de crescimento ao longo do tempo, podendo um dia se tornar um predador muito parecido com o megalodon, embora agora tenhamos entrado totalmente no campo da especulação, já que a evolução não é linear e é muito imprevisível. Ainda hoje, existem pessoas que levam a sério a assunção de que em algum lugar ele pode estar vivo, mas não existe nenhum cientista que suporte essa ideia, tornando ela uma conspiração. Muitos sustentam que o oceano é basicamente inexplorado e que alguns últimos indivíduos poderiam existir em ecossistemas abissais. Isso é impossível por muitas razões, mas entre as principais estão três. Primeiramente, a pressão a quilômetros de profundidade é tão gigantesca que um animal desse tamanho seria esmagado completamente. Segundamente, não existe energia suficiente nesses ambientes para sustentar um superpredador ativo como esse, já que não existe luz e a fonte primária de recursos desses ecossistemas é a chuva de partículas orgânicas e animais mortos que vêm da superfície. Quando baleias morrem e afundam, por exemplo, elas são rapidamente consumidas em um frenesia alimentar tão intenso que até mesmo os ossos são consumidos em poucos anos. Praticamente toda a fauna abissal é carniceira ou sustentada por chaminés submarinas quentes e tóxicas. E o terceiro e último motivo para a impossibilidade da vida desse animal no mar profundo é o próprio tamanho das populações. Não pode existir apenas um ou dois indivíduos. Na maioria das espécies, existe o que chamamos de população mínima viável, o número mínimo de animais que devem existir para manter a população viva e estável ao longo do tempo, geralmente na casa dos milhares de indivíduos. Biólogos são capazes de prever a extinção de uma espécie calculando suas populações mínimas viáveis, muitas vezes chegando à conclusão que o número de indivíduos é incapaz de repor a taxa de mortalidade da espécie, tornando-a virtualmente extinta. E mesmo que existissem milhares de megatubarões vivendo de alguma coisa no fundo do oceano, seu modo de vida e estrutura teria que ser tão diferente que certamente já não se trataria mais do megalodon. A ideia desse vídeo foi tirar o megalodon da posição de um criptídeo, um animal fictício cuja existência é sustentada apenas por fotos duvidosas, vídeos mal feitos e histórias de pescador. Infelizmente, muitos canais grandes, documentários e reportagens ainda o tratam dessa forma, explorando o interesse e curiosidade do público sobre esse animal, sem qualquer tipo de comprometimento com a qualidade e veracidade da informação. Por isso, meu objetivo foi retratá-lo como um animal importante, bem-sucedido, poderoso, sofisticado e definitivamente extinto que ele foi. Uma das maiores provas da criatividade da mãe natureza e dos imensos impactos provocados mesmo pelas menores mudanças no clima e na diversidade animal. Para conhecer mais do passado do nosso planeta, você pode conhecer nossa biblioteca de sugestões literárias no nosso site, onde separei livros que serviram de inspiração e referência para os documentários do canal, de paleontologia, astronomia, ciências da natureza no geral. Se interessou, link na descrição. Ou você pode se tornar membro do canal e assistir o curso Evolução, Terra e Tempo, aulas de temas-chave muito úteis para o vestibular, que eu organizei para entender melhor a evolução biológica e a história natural. Link também na descrição. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se inscreva para não perder os próximos documentários. Mande esse vídeo para os seus amigos, comente o que mais te impressionou e o mais importante de tudo, tenha uma ótima vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri